Oi gente, voltei para falar sobre as dúvidas que muita gente Cabelo Muita gente veio com mensagens para mim, muitas dúvidas e vim então respondê-la para vocês O nome da menina é Samos Todos Cúmplices, é isso mesmo, não estou olhando errado Ela perguntou se o shampoo bomba faria cair o cabelo, o shampoo bomba de café E eu falei, não, não vai fazer o seu cabelo cair porque é base de café Então o café não tem química e é o shampoo normal que você vai usar no seu cabelo Então não tem porque o seu cabelo cair, então fique despreocupado porque é algo natural no seu cabelo A Natasha Moraes perguntou se o seu cabelo fica liso Não, infelizmente não fica mais liso Porque não tem nenhuma propriedade química, é algo natural E a cafeína, infelizmente, não tem essa propriedade de fazer o nosso cabelo alisar Ele, em cabelos lisos, dizem que ele alinha mais os fios Então se você tem um cabelo liso, mas é aquele liso cheio, ele pode até dar uma alinhada Mas nada além disso E o cabelo cacheado, ele define mais E quem tem o cabelo cacheado, ele faz o oposto Ele define mais os cachos e deixa ele aqui estruturadinho, sabe? Aquela coisa assim mais bonitinha Me perguntaram também se quem é loira pode usar esse tipo de shampoo Porque causa da cafeína e não manchar o loiro E isso, fiquem despreocupados a vocês loiras que queiram usar o shampoo bomba Não tem problema porque isso não influencia O shampoo vai mais na raiz Então você vai lá, faz aquela lavatinha assim bonito Faz aquela massagem Mas depois que você lava, aquilo não tem poder o suficiente Para poder tingir o seu cabelo Então relaxa, podem usar Deixa eu ver aqui No Instagram Quem perguntou foi a Monique Marinho Minha leitora fiel Que ela perguntou assim Eu só acho que deu uma boa crescida Porque eu coloquei uma foto Dando para vocês se cresceu ou não o meu cabelo E ela perguntou Quantas vezes por semana você usa o shampoo E se sentiu que o cabelo ressecou ou não Então o resultado Vocês vão ver daqui a pouquinho Já está terminando o primeiro mês Então quando der o primeiro mês Eu posto aí falando o que eu achei Se funcionou ou não Se cresceu ou não Mas eu coloquei a foto E acho que vocês já sabem Se está funcionando ou não Quantas vezes eu uso Eu estava usando um dia sim e um dia não E nas primeiras vezes que eu usei Eu senti realmente que o cabelo ficou macio Ficou brilhoso Eu falei, meu Deus Descoberta do ano Mas com o decorrer do tempo O meu cabelo não é tão oleoso Ele é... Sei lá, misto Vamos dizer assim E eu fui sentindo O tanto que eu lavei Ele estava usando um dia sim e um dia não Eu não estava tão empolgada para usar Para usar, para usar, para usar Que eu senti que o meu cabelo Foi ficando um tanto ressecado Então eu tive que fazer uma equitação Para poder Esse óleo Esse óleo voltar para o cabelo Então eu estava intercalando Dois dias Três dias Entendeu? Assim, para poder Não ficar tão seco o cabelo Mas isso depende, tá gente? Se você tem o cabelo oleoso Não tem problema usar o dia sim, o dia não Aí você tem que ver a necessidade do seu cabelo E eu já respondi, né? Se você ressecou ou não É isso aí Aí Sara Uji também perguntou lá no Facebook Se o shampoo funciona mesmo Mas eu não vou responder agora, tá? Relaxa Até o final do mês E se pode usar o cabelo tendo progressiva Gente, olha só Quem tem progressiva Eu aconselho até Dar uma moderadinha Sabe? Porque assim Se você faz Ele não vai tirar progressiva do seu cabelo É óbvio Mas se a gente está usando esse shampoo Para poder crescer o cabelo Imagina O papel progressiva aqui O cabelo vai crescendo Vai crescendo, vai crescendo E se você não está com isso aqui Para poder refazer de novo Então você dá uma segurada aí Porque o seu cabelo vai crescer E vai ficar aquela coisa, sabe? Desproporcional Então Vai de você, né? Se você quer que seu cabelo cresça mesmo Mas Em relação à progressiva Ele não vai fazer nenhuma mudança Na estrutura da progressiva Então é isso Meus amores do meu coração Espero que vocês tenham gostado E qualquer dúvida ainda que vocês tenham Coloca aqui embaixo Nos comentários Que eu estou lendo todos Respondendo todos Até alguns Que não deveria responder, né? Sobre o resultado Eu tenho respondido para vocês Porque eu não me aguento E as pessoas Gente, as pessoas notam a diferença No brilho Na estrutura É uma coisa bem perceptível Eu fiz mais ondas aqui Tentei, né? Com a prancha Fazer umas Pontos aqui Onde lá Para vocês não verem Sabe? Não verem o real resultado Do cabelo Mas se você me segue Lá no Instagram Que é Andressa Arroba Andressa Cadosh Você vai ver as fotinhas Que eu tenho colocado Então você repara Faz aquela comparação Aí você vai saber E também lá Na front page Do Facebook Que é Andressa Carvalho Blog Que eu posto Várias coisas legais Várias mensagens Para o seu coração Então É isso Qualquer coisa É só chamar Um big beijo E até a próxima Tchau Tchau